Real Madrid desiste de Davis e já define novo alvo, Borussia Dortmund quer o irmão de Judy Bellingham e Rafinha Alcântara é oferecido ao Palmeiras. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Se você tem mais de 18 anos, te convido a conhecer a casa de apostas Bet365. A Bet365 é a casa certa pra você que quer unir apostas, diversão e tudo isso dentro de um layout de fácil navegação e com bastante segurança. Lá você tem acesso ao PIX como método de depósito e saque e tem também acesso aos métodos tradicionais. A Bet365 proporciona pra você odds bem competitivas, acesso aos principais campeonatos do mundo e também a uma grande diversidade de mercados. Eu tô colocando pra vocês aí na tela três jogos de destaque do final de semana, que são dois jogos da Premier League, um do City e um do Arsenal, que estão na briga pelo título, e um jogo do Bayer Leverkusen que não perde de jeito nenhum nessa temporada. Pra você que quiser apostar, aí estão as odds pra que você possa ter uma ideia. Pra se cadastrar agora na Bet365 e começar a fazer as suas apostas, é só clicar no primeiro link da descrição. E usando o promo-code VINI365, você vai ganhar um bônus de boas-vindas. Então, depositando no mínimo R$30 e no máximo R$500, você já vai ganhar automaticamente 50% do valor como créditos de aposta. Ou seja, vai ter mais dinheiro pra poder apostar. Caso você tenha algum problema ou alguma dúvida na Bet365, você pode acessar o suporte, que é o chat Bet365. Sempre pronto pra te ajudar 24 horas por dia em todos os dias da semana. Lembrando que a Bet365 é destinada apenas para maiores de 18 anos. E mesmo se você for maior de idade, se você for jogar, jogue sempre de maneira responsável, colocando apenas valores que você pode perder. Não coloque nenhum valor que pode vir a te prejudicar ou prejudicar a sua família. A edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola vai começar pelo futebol brasileiro, começando por Minas, onde o Atlético Mineiro está buscando a terceira passagem de Júnior Alonso pelo clube. O Júnior Alonso já jogou por duas vezes no Atlético Mineiro e agora o Atlético está buscando a terceira passagem. Ele hoje está jogando no Krasnodar da Rússia e tem contrato por lá até 2025. A informação que foi divulgada pelo GE é de que o Atlético Mineiro vai tentar agora, no meio do ano, contratar o Júnior Alonso, que está com 31 anos e, em suas passagens anteriores pelo clube, era capitão da equipe. Muito bom zagueiro, pode jogar também como lateral esquerdo, então eu pelo menos acho que vale bastante a pena essa investida. No futebol russo nessa temporada, o zagueiro paraguaio tem 33 jogos e ajudou o time com 3 assistências. Em São Paulo, está cada vez mais perto de chegar ao fim a história do goleiro Kássio na equipe do Corinthians. Ele, que é um ídolo máximo da torcida desde 2012, está nesse momento acertando a sua rescisão com o clube. O jornalista Vene Casagrande disse que Kássio e Corinthians já estão acertados quanto à sua saída do clube. Ele, que tem contrato com o Timão a princípio até dezembro, quer o mais rápido possível rescindir esse contrato para então acertar com o Cruzeiro para a sequência da temporada. O arqueiro de 36 anos foi colocado na reserva nas últimas partidas após algumas falhas e críticas da torcida. Nesse momento, o Carlos Miguel é o titular do Corinthians e o Kássio não quer passar o restante do ano na reserva. Por isso, já tem até esse acerto que eu comentei com o Cruzeiro. Em 17 jogos nesse ano pelo Corinthians, o Kássio passou apenas 5 sem ser vazado. Realmente, o ano de 2024 dele não vinha sendo bom. Saímos do Corinthians e agora vamos para o Palmeiras. Porque tem jogador também bem vitorioso no Palmeiras que pode ir embora agora no meio do ano. Informação do UOL é de que o Palmeiras vai aceitar ouvir propostas pelo atacante Rony. Rony, que fez parte de toda essa geração vitoriosa do Palmeiras, vencendo Copa do Brasil, duas Libertadores, dois Brasileiros, ele pode deixar o clube agora no meio do ano. E é algo que parte também do próprio jogador. O Rony está insatisfeito e incomodado com as críticas que tem recebido da torcida. Ele enxerga que a torcida do Palmeiras não reconhece o que ele já fez pelo clube. Então, por estar incomodado e insatisfeito, ele agora quer ser negociado. E como eu disse, o Palmeiras vai aceitar ouvir algumas ofertas por ele. Rony tem 29 anos e contrato com o Palmeiras ainda até 2026. Na temporada, ele tem 5 gols e 3 assistências em 28 jogos. Visando se reforçar para o Mundial de 2025, o Palmeiras pode ganhar em breve um reforço de peso. Jogador com passagem por Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter de Milão. E é brasileiro. Trata-se de Rafinha. Rafinha Alcântara, de 31 anos. Filho do Mazinho e irmão do naturalizado espanhol Thiago. Rafinha, nesse momento, está jogando no Al-Arabe do Catar e tem contrato por lá só até agora, o meio do ano. A informação do jornalista Felipe Facincani é de que o Rafinha foi oferecido ao Palmeiras. E é um nome que agrada porque ele é bem experiente. E justamente visando esse Mundial, seria uma contratação bem interessante. Então, ainda mais que agora em breve ele ficará livre no mercado, o seu nome será discutido no Palestra Itália. Jogando pelo Al-Arabe na temporada, Rafinha tem 5 gols e 3 assistências em 18 jogos. Faria no Palmeiras uma função semelhante ao que o Veiga tem feito nas últimas temporadas. Sendo bem sincero, eu sempre esperei muito mais do Rafinha ao longo da carreira. Ele surgiu no Barcelona, fazia bons jogos, mas nunca foi um cara consistente. E não é que ele não foi assim só no Barcelona. Ele foi assim também no PSG, ele foi assim na Inter de Milão, no Celta de Vigo. Então, sempre se esperou muito mais dele. Eu quero aproveitar que eu falei sobre o Rafinha para falar agora do irmão dele. Então, vamos direto para a Europa. Porque Thiago Alcântara já é oficial e está de saída do Liverpool. O meu campo de 33 anos deixará o Anfield agora no final da temporada. O Liverpool comunicou oficialmente hoje que Thiago e o zagueiro Joel Matip não terão os seus contratos renovados. Então, por ambos terem vínculos só até junho, eles vão embora do clube a custo zero. Se tornando, dessa forma, mais dois jogadores livres no mercado. No caso do Thiago, era uma situação que muita gente até imaginava que fosse acontecer. Porque apesar de ser um cara extremamente técnico, de muita qualidade, ele não vinha conseguindo jogar praticamente desde o ano passado. Nessa temporada mesmo, disputou apenas uma partida. E nessa única partida, ele conseguiu se lesionar. Indo agora para a Alemanha, é hora de falarmos do finalista da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund. Já que informação do portal Futebol Insider garante que o Dortmund quer contratar o Bellingham. Mas não o Judy Bellingham que está no Real Madrid e já jogou no Dortmund. Eles querem agora o irmão do Judy, que é o Joby Bellingham, que joga no Sunderland da Inglaterra. Ele chegou ao Sunderland justamente nessa temporada. Até então, estava jogando no Birmingham City. E acabou deixando uma boa impressão na sua primeira temporada na Inglaterra agora. Porque ele, em 47 jogos, teve 7 gols e 1 assistência jogando como meia. Então, foi um rendimento que chamou a atenção do Dortmund, que agora, segundo a informação do Futebol Insider, quer a sua contratação. Lembrando que o Dortmund é um time que tem se mostrado muito eficiente na lapidação de jovens talentos. O próprio irmão do Joby, o Judy, é um exemplo. O Bellingham, Judy, chegou no Borussia Dortmund, ainda meio cru, foi amadurecendo aos poucos e, agora que foi para o Real Madrid, é um jogador pronto. É no momento dos melhores jogadores do mundo. E detalhe, o Joby Bellingham tem apenas 18 anos. Então, é um cara que ainda tem um grande potencial para ser descoberto. Falamos do finalista alemão, que é o Borussia Dortmund, agora vamos falar do outro finalista da Champions, o espanhol Real Madrid. Real Madrid que já está há um tempo planejando a sua próxima temporada e desistiu, ao que tudo indica, de um jogador que já era dado quase como certo no clube para a próxima temporada. No caso, o lateral esquerdo canadense, Alfonso Davies, de 23 anos. Davies pertence ao Bayern de Munique, mas nessa temporada, principalmente nessa reta final, acabou perdendo a condição de titular. Quem acompanhou os jogos da Liga dos Campeões, por exemplo, viu que ele foi reserva. E o titular da lateral esquerda acabou sendo o Mas Raui. Davies tem contrato com o Bayern até 2025 e, nos últimos meses, estava dando indícios de que não queria renovar justamente porque estava aguardando uma transferência para o Real. Agora, como eu disse, essa transferência tem tudo para melar. Porque a informação divulgada pela Rádio Copp é de que o Real Madrid desistiu do Davies. Os números ruins do Davies nessa temporada e também o fato dele ter perdido a titularidade foram levadas em consideração. E agora o Real Madrid não o quer mais e definiram um novo alvo. Eles querem agora Miguel Gutierrez, lateral esquerdo que tem sido destaque nessa temporada pelo Girona. Se a prova vocês entenderem como os números do Davies caíram, nessa temporada foram apenas 2 gols e 6 assistências em 41 jogos. Ele que era um jogador que toda temporada estava acostumado a dar pelo menos 10 assistências. A queda é nítida. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias desse vídeo. Não se esqueça de comentar para que, claro, a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Winnie Weiner aqui, valeu, falou e fui! Fim! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma